Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha como sempre peço para vocês aí se for possível deixar aquele like marotíssimo que ajuda demais o nosso vídeo de canal Se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar galera, se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade E claro, nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram galera, link dos três na descrição desse vídeo, beleza galera? Então hoje vamos aqui galera mostrar as faces dos jogadores do Flamengo e do Palmeiras nesse PES 2020 Eu particularmente, como eu sempre falo, em face, em gráfico, a Konami esculacha e nós não temos do que reclamar Essa daí é a bola nova né, todos sabem que todo PES, olha a grama mano, saindo do campo Gráfico PES esculacha Todos sabem que todo PES tem uma bola nova né, e essa daí é a bola nova aí do Pro Evolution Soccer 2020 E vamos mostrar aqui as faces dos jogadores do Flamengo e do Palmeiras O primeiro aí ó, Fernando Praes Espero que a imagem esteja boa para vocês galera, porque isso aí claro, nós gravamos do Oficial PES Clique na descrição, aí ó, o zagueirão do Palmeiras também, acho que é Gomes Ele, essas faces aí, estão muito top Eu que sou flamenguista, as dos jogadores, as dois jogadores do Flamengo Para mim ficaram perfeitas galera, perfeitas Né, aí o grande Edu Dracena Mas o Edu Dracena é feio né mano Aí pulou ali né, pelo jeito o Marcos Rocha continua não estando licenciado Pode vir aí ó, o Felipe Melo Cara de brabo mano Cara, infácil o PES esculacha Ó o Bruno Henrique aí do Palmeiras Claro e lembrando ó, estão esse PES 2020 As transferências estão tudo feitas em Flamengo aí com o Gabigol Bruno Henrique, Arrascaeta Com todo mundo Aí nesse vídeo a gente só vai mostrar os 11 titulares aí Que eles estavam jogando lá na hora né Que esse jogo aí como eu falei Foi... Foi jogo lá do... Do Oficial PES Que foi o João e o Luciano que fizeram essa partida Aí ó, Gustavo Scarpa E outra coisa, tem tatuagens galera E os jogadores aí do Flamengo Foram escaneados galera Igual fazem com os jogadores lá de fora Com o Messi Poutinho Os caras do Barcelona Escanearam os jogadores do Flamengo Do Palmeiras eu não tenho certeza Não me recordo Do Palmeiras eu não me recordo Mas do Palmeiras eu acho Eu acho que não escaneado Ó, ó o Borra Grande Borra Olha o Diego Alves Olhem o Diego Alves Se você colocar do lado assim O Diego Alves na vida real E esse do PES Tu não vê diferença Olhem só Léo Duarte Ó mano Muito show mano Muito show Isso eu gostei mano Todo ano eu gosto do gráfico do PES Das faces Esse ano meu mengão aí Rodrigo Caio Monstro Rodrigo Caio Ó Pará Olhem a face do Pará Olha lá Aí Não dá mano Não dá Tu bota assim do lado Tu não sabe cara De repente eu até trago aí De repente Não vou garantir vocês Um vídeo comparando Eles No PES 2020 E na vida real Posso fazer isso Posso fazer Mas não sei Não sei porque Esse Começo de PES Todo mundo fica soltando as novidades aí É aí Com certeza alguém já vai fazer isso Antes de eu fazer Porque eu não tenho tempo Trabalho pra caramba galera Aí chega o tarde da noite Tem que gravar Ó o René Mano É É idêntico É idêntico Tem as tatuagens também Aí o Grande O Pitbull O Monstro Coediar Tatuagem ali no braço Tatuagem no braço Do Coediar Ó Até as sarninhas ali Ó Mano Que top Que top Que top Ó o Trauco Miguel Trauco A tatuagem também ali no pescoço Ó Os bolos Infelizmente no momento A gente só pode trazer Do Palmeiras e do Flamengo Né Porque São os que estão Lá No jogo que eles estão mostrando Né Essa é 3 Ó Agora aí O Grande Everton Ribeiro Também Aí Gráfico Eu canso de falar Mano É o que eu falo Quando tem que cobrar Eu cobro pra caramba Mas quando tem que elogiar Eu sou o primeiro Em gráfico Em face O PES é Sem comparação Mano Não tem como Quem dera se o jogo todo Tivesse o carinho Que tem pra gráfico Pra face Porra Mano Eles te dessem Essa atenção toda Que eles dão pra gráfico E face Descem pro Moda online Pra Master League Por uma australato Orlando Berril Né Aqui ó Colombiano Orlando Berril Dudu Pequenininho Na frente dele Dudu Pequenininho Na frente dele Agora William Arão Camisa 5 Da Gávia William Arão Imagina os outros times Também que Provavelmente Deve ter outros times Brasileiros Que tenham sido É Que de repente Tiveram as faces Escaneadas Assim como os jogadores Do Flamengo Né Tomara Tomara Que isso aí agrega muito Num campeonato brasileiro Aí pra A gente aí E o Gabigol Né O Gabigol já tinha a face Mas agora escaneada Também Um show de bola Tatuagem ali ó No pescoço Muito Top Galera Muito show de bola Não tem comparação Então Essas daí Foram as faces Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostado Deixa aquele like marotíssimo Se não for inscrito Do canal Galera Gostado do conteúdo Vai acompanhar Se inscreva aí embaixo Onde está escrito Inscrever-se Ative o sininho Pra não perder Pra não perder nenhuma novidade Vão trazer muito conteúdo De pé 2020 Provavelmente Hoje à noite Tem live de pé 2019 Galera Poder dar aquela fortalecida Se inscrevam no canal Nos sigam Nas nossas redes sociais Link dos três Na descrição Galera Então É isso aí Até a próxima Galera Um abração E tchau Tchau Fui Tchau